Ele que sabe dessas coisas, eu não sei não Espera aí O que é isso? 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 Aquilo é tudo que eu devorei E depois que eu vejo Deus acalheu Eu não parei de mim Mas por favor Eu não quero mais 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 Meio desligado Eu nem sinto Os meus pés no chão Olho E eu não vejo nada Nada, nada Eu te abenço Se você me quer Eu não vejo a hora de te dizer Aquilo é tudo que eu devorei Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.